Fala galera, tudo belezura com vocês? Aqui é Matheus Soriano, se você curte jogos e coleções seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora para o jogo de hoje. Hoje galera, trata-se de mais um jogo de baralho, não é um jogo solité, hoje trata-se de um jogo que é para jogar mais de duas pessoas, trata-se de como jogar Old Maid. Beleza galera, é um jogo bem interessante aí, certo? E hoje vou explicar para vocês como que funciona, certo galerita? Bom gente, vamos lá, o recomendado para esse jogo é que sejam mais de duas pessoas, duas pessoas podem jogar, mas o recomendado seria que mais de duas pessoas, para que o jogo se enquadre melhorzinho. Bom, o que vocês vão precisar aqui galera, de um baralho, tá? Um baralho já é suficiente, porém, vocês vão ter que retirar galera, pelo menos, uma dama aqui, tá? Vamos tirar aqui a dama de espadas, tá? Beleza? Uma são quatro damas, beleza? Uma vocês vão ter que retirar, só vão ficar três. E além das damas galera, daquela dama, vocês vão ter que retirar também, ó, as duas cartas de coringa, beleza? Então já tiramos o primeiro coringa e vamos retirar agora o segundo, ó, certo? Então galera, essas três cartas não fazem parte do jogo. Os dois coringas e pelo menos uma dama. Independentemente do naipe, tá galera? Aqui eu tirei o de espadas porque foi a primeira que apareceu. Belezura, então, vocês podem retirar essas cartas. Bom, feito isso, vocês vão embaralhar, né? Obviamente, vão fazer aquele corte e tal, aquele tradicional corte. E aí galera, para ficar um jogo assim, um vídeo mais explicativo, eu ia deixar para duas pessoas. Só que eu acho que duas pessoas não vai ficar explicativo o suficiente, tá? Então vamos elaborar aqui galera, para quatro pessoas, beleza? Depois, se vocês pedirem, eu faço uma simulação completa. Aqui vai ser só explicando. Certo, galerita? Bom, é o seguinte, a parte de distribuição, galera, vão ter que distribuir todas as cartas, tá? Não pode ficar nenhum monte aqui de compras, belezura. E aí vocês vão ter que distribuir sempre assim, igualmente, tá galera? Sempre vai ser assim, igualmente. Então vocês vão continuar distribuindo, igualmente, todas as cartas do baralho. Lógico, vai ter um jogador ou outro que vão ficar com apenas, com menos uma carta. Mas essa aí, ela não vai influenciar aqui no jogo, beleza? Então vocês vão continuar distribuindo, tá? Todas as cartas do baralho. Quando eu terminar, galera, eu volto. Aí galera, já estou terminando. O último jogador não ficou com carta. Como eu disse pra vocês, um jogador vai ficar sempre com menos cartas, tá? E aí como é que vai acontecer o procedimento agora aqui, galera? É o seguinte. Primeiro jogador, né? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Cada um aqui vai representar o jogador. Um, dois, três, quatro. E aí o primeiro jogador vai olhar aqui só as mãos, tá? E aí o que ele vai ter que fazer? Aqui não tem assim de vez. Já o primeiro eu, depois você. Não, não, não. Todo mundo vai jogar ao mesmo tempo, tá? Nesse jogo aqui. Só que o que você vai ter que fazer aqui, o mecanismo, você vai ter que formar pares, tá? Sejam do mesmo número, do mesmo valor ou do mesmo figura. Beleza? Bom, aqui, ó. Esse jogador já tem duas cartas de cinco. Então ele vai deixar assim, ó, a amostra na mesa, tá? Pra que todos os demais vejam. Então ele vai olhar aqui, ó, pra ver se ele tem outro par. Ele tem duas cartas aqui também de oito. Beleza? É mais um par. Vai expor na mesa. Tem que deixar, galera, pra que todos os jogadores vejam. Tá? Senão vai ter erro. O pessoal vai acabar inventando, né? Ó, dois, agora vamos parar aqui. Duas cartas de nove. E olhando aqui, galera, as cartas desse jogador, ó, ele não tem mais pares aí, beleza? Em suas mãos. Certo, galerita? Bom, como ele não tem, ele aguarda agora, beleza? Ele espera. Bom, essas são as cartas que ele descartou. Aí o segundo jogador, ele vai olhar, ó. Ele vai ver se tem alguma... Algum par aqui também, ó. Já conseguiu aqui três. Beleza? Duas cartas de três. Certo? Ele vai olhar aqui com calma. É, aparentemente ele não conseguiu nenhuma outra, nenhum outro par, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Assim, tem aqui o de dez, né? Duas cartas de dez. Deixa eu ver aqui com calma. A6, 5, 7, rei, valete, nove, dama e quatro. Bom, agora ele não tem mais nenhum par. Beleza? Então ele só conseguiu descartar essas cartas. Aí vai vir o próximo jogador. Ele vai olhar aqui se tem alguma carta... Ó, já tô vendo aqui dois reis, né? Então ele já vai descartar, ó. Essas aqui. Aí ele vai olhar aqui com calma. Duas cartas de seis. Ele também vai descartar. Beleza? Vamos ver aqui, galera. Ó, duas cartas aqui de dois. Beleza? E sempre deixando assim visível, tá, galera? Pra que todos os jogadores vejam. Bom, esse agora não tem nenhuma combinação, tá? Agora vamos, galera. Vamos para o quarto jogador, beleza? Vamos lá pro quarto jogador. Vamos ver aqui quais pais ele conseguir, ó. Duas cartas de valete. Beleza? E aí vai olhando aqui, ó. Duas cartas de oito. E aqui, galera, tem duas cartas de quatro. E ainda tem, ó. Dois ases aqui, ó. Beleza? Bom, ele agora não tem mais nenhum, tá? O que vai acontecer agora quando os jogadores não tem mais nenhuma combinação? É o seguinte. Bom, o primeiro jogador vai mostrar aqui as cartas assim, ó. Viradas pra baixo, tá? Na mão assim. E esse jogador aqui vai mostrar pra aquele jogador, tá? Então aquele jogador... Lógico, ele não vai mostrar assim. Tem que tá assim, beleza? Aquele jogador vai escolher uma dessas cartas assim. Viradas pra baixo. Vamos supor que ele escolheu essa carta, tá? Bom, então ele vai pegar essa carta. É um dois. E ele vai ver aqui se tem um dois. Ele olha aqui. Não tem um dois, beleza? Então pra ele aqui não tem combinação. Certo, galerita? Bom, não tendo combinação, ele vai ter que fazer o mesmo esquema agora com o próximo jogador. Que vai ser o seguinte. Ele vai mostrar também as cartas viradas pra baixo assim, tá? Pro próximo jogador. E o próximo jogador vai ter que escolher uma carta. Vamos supor que ele escolheu essa aqui. Tá? Então, essa carta é um as, tá? Esse aqui, galera. Vamos ver aqui. Ó, ele não tem um as aqui. Então ele também não conseguiu uma combinação. Então o que ele vai fazer agora com o próximo jogador, né? Tava naquele ali. O próximo vai ser esse. Aquele jogador vai mostrar pra esse aqui, ó. Tá? As cartas assim. E aí esse jogador, sei lá. Vamos supor que ele escolheu essa carta aqui. Beleza? Então ele vai ver aqui a carta. Ele conseguiu um 3. Bom, ele já tinha um 3, certo? E aí, galera. Esse sim, já consegue mais uma combinação. Beleza? Então ele vai ter que revelar essas duas cartas a todos. E ele só ficou com 3 cartas em mãos. Bom, ele vai virar as cartas, né? Assim, pra baixo. E aí, como tava na verde dele, vai ter que passar as cartas pra esse jogador aqui. Então, ele, agora sim, né? Vai ser a vez desse jogador aqui escolher. Ele que começou com isso, lembra? Esse mostrou pra esse, esse pra ele, aquele pra ele. Esse aqui vai mostrar agora pra esse daqui. Então, esse primeiro jogador vai ter que agora escolher uma carta. Vamos supor que ele escolheu essa aqui. Beleza? É um 2. Bom, ele vai olhar aqui, ó. Ele não tem 2. Ou seja, não tem combinação. Certo, galerita? E aí, vai continuar isso até o final do jogo, tá, galera? Por exemplo, tem essa aqui, né? Já teve essa rodada. Novamente, esse jogador aqui vai mostrar as cartas assim, ó. Pra baixo, pra aquele jogador. Beleza? E aquele jogador, sei lá, escolheu uma carta. Vamos supor que escolheu essa carta. E aí, esse ciclo, galera, vai continuar até o final do jogo. Bom, ele aqui pegou um 6, ó. E ele já tinha um 6. Sendo assim, galera, como ele tem um par, ó. Ele já pode baixar essa carta, tá? E aí, vai continuar esse esquema tudo de novo. Esse jogador aqui, ó. Ele vai deixar as cartas. Agora, vai ser pra aquele jogador, né? Pra aquele jogador escolher. Beleza? E aí, ele vai pegar as cartas e vai deixar assim, ó. Dessa maneira. De preferência, é que deixe assim, galera. Como eu tô mostrando pra vocês, tá? Desse jeito assim. Beleza? E aí, sem ver, né? Aquele jogador vai ter que escolher uma carta aqui. Vamos supor que escolheu mais essa carta, ó. Conseguiu um 9. E aí, galera, olha só. O lance vai ser o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Tem um 9, né? Ele comprou um 9, mas ele não tem 9 aqui. Ou seja, ele não pode fazer combinação. Vamos supor, galera. Só pra ficar agora mais explicativo, pra não se alongar muito aqui no vídeo. Vamos supor que fizeram várias rodadas, tá? Nisso de ficar escolhendo, escolhendo, escolhendo. E aí, galera, vai chegar uma hora que os jogadores vão ficar sem cartas, beleza? E apenas um jogador aqui vai ficar com a carta. Que vai ser, no caso, uma dama, tá? Vamos supor que tenha sido esse jogador aqui que ele acabou ficando só com a dama de copas, beleza? Bom, ele ficando com a dama só de copas, galera, ele foi considerado o Old Maid. E aí, o que vai acontecer? Como eram 4 jogadores, esse jogador aqui, o único que ficou com uma carta, né? Que foi a de dama, ele vai ser eliminado, tá? E essa vai continuar mais uma partida, dessa vez com 3 jogadores, beleza? E aí, o jogo continua tudo novamente. Vai ser tudo aquilo que eu expliquei pra vocês e tal. E o próximo jogador, vamos supor que aqui ele ficou com a dama. Bom, ele ficando com o Old Maid, né, que vai ser considerado, ele perde, ele vai ser eliminado. E aí, vão ficar esses dois. E assim, o jogo continua até decidir quem vai ficar aqui, quem vai ser o único, a pessoa que sobrou. Ficando só ela, ela vence o jogo. Lembrando, galera, toda vez que ficar com uma carta que vai ser a dama, né, que é a Old Maid, a pessoa tá eliminada. Belezura, galera? Então, até o próximo jogo, galera. Deixem aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça uma simulação completa desse jogo, beleza? Isso aí vai demorar, vai ser um vídeo até longo. É só deixar aí nos comentários e até o próximo jogo.